Olha só há quantas anos da bandidagem no Rio. Uma quadrilha que rouba remédios contra o câncer foi alvo de operação no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga. Uma quadrilha especializada em roubar remédios oncológicos contra o câncer foi alvo de uma grande operação da Polícia do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. A quadrilha atacava principalmente as geladeiras e reservatórios do Hospital Marcos Moraes, que fica no Meia, na Zona Norte da capital. Roubos milionários, remédios caros, valorizados no mercado, que custam mais de um milhão de reais. Ao todo, a Justiça expediu três mandados de prisão contra os cabeças desse bando especializado em roubar remédios para pacientes com câncer. Eles atacaram a unidade de saúde pelo menos três vezes. Em uma das ações, segundo testemunhas contaram à polícia fluminense, eles estavam vestidos com roupas parecidas com aquelas utilizadas por funcionários do hospital. Inclusive, estavam portando crachá. No entanto, estavam armados, anunciaram o assalto, foram até as geladeiras e levaram os medicamentos oncológicos. Em uma outra ocasião, a quadrilha chegou ao local, se apresentando como entregadores de aplicativo. Queriam entregar comida. Na verdade, foram até a unidade de saúde do Meia, na Zona Norte da capital, para mais uma vez roubar remédios para pacientes que lutam contra o câncer. do Rio, Rodrigo Fieca.